Amor é uma empresa, uma metalúrgica, voltada a produtos de casa e lazer. Fabrica cadeiras de praia, piscinas, caixas térmicas, grelhas, espetos, churrasqueiras. Amor está no mercado há mais de 60 anos, tem mais de 3 mil colaboradores. Os principais mercados que Amor tem hoje é no sudeste do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Aos poucos estamos também avançando para o nordeste e para o norte do Brasil. Além disso, também Amor exporta, principalmente para a Argentina, para o Uruguai. Nós tínhamos um desafio muito grande na parte de organizar a nossa fila de recebimento de material dos fornecedores. Nós não tínhamos um agendamento que funcionasse, né? Era contato direto com os fornecedores via compras. Então, não era respeitado um horário, não tinha horário, não tinha um dia, né? Quando decidiam vir, eles vinham para descarregar. Isso acumulava. Tinha épocas, período do mês ou do dia, que acumulava muito caminhão, muita descarga. Quando surgiu a necessidade, por parte do almoxarifado, de um controle melhor de recebimento da matéria-prima, a gente foi no mercado para procurar soluções e a gente viu na solução YMS e agendamento, os dois sistemas em conjunto, uma solução adequada para Amor. O principal diferencial foi a parceria com a TOTOS, né? Junto com eles, eles customizaram para nós, né? Como nós iniciamos a ferramenta junto com eles, né? Foi customizado conforme a nossa necessidade. Todas as nossas sugestões de melhoria no produto foram realizadas. Foi muito rápido essa implantação. Nós tínhamos um índice de perdas, avarias de produtos na entrega no consumidor final de cerca de 9%. Com o TOTOS YMS, esse índice caiu para baixo de 1%. Com o YMS chegando agora, como a gente conseguiu cadenciar melhor, botando horários específicos para descarga, a gente tem o tempo de receber, conferir e armazenar até que chegue o próximo material. Então, não acumula mais nada na portaria, não acumula mais nada na nossa doca, né? A gente sabe certinho o horário que o motorista, desde a chegada do transportador, desde a chegada do caminhão, por onde ele passa internamente, né? Todas as portas ou docas que nós temos aqui, onde é que ele chega, e o momento que ele sai. Então, nós temos todo o processo aqui de rastreio interno do veículo. O principal resultado, o principal ganho que a Amor tem, utilizando os sistemas da TOTOS, é a confiabilidade nos seus dados. É saber que os dados estão sendo integrados entre os diversos modos de uma forma correta. Isso dá uma tranquilidade para a entrada de pedidos, o armazenamento dos produtos, para a saída dos produtos. Como coordenador de Almoxarifado, eu indico muito os produtos da TOTOS, todas as soluções dele, desde o WMS, YMS, com todos os materiais que a gente trabalha, todas as ferramentas que a TOTOS nos fornece, a gente tem sempre um excelente resultado para nós, né? Traz muita coisa boa para a gente. Eu, como gestor de TI, indico sim todos os produtos da TOTOS, em função da praticidade de trabalho com eles, onde se busca as melhores tecnologias todos os dias, realmente eu indico produtos da TOTOS. TOTOS 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 Obrigado.